Myron ainda não sabe quando vai conseguir reabrir a sorveteria. Foi a primeira vez em 16 anos da empresa que ele amargou um prejuízo tão grande. Passou três dias sem energia elétrica. O gerador não suportou trabalhar por dois dias seguidos e toda a mercadoria foi para o lixo. Os freezers aqui na sorveteria do Myron acabaram de ser religados na tarde desta quarta-feira, mas continuam todos assim vazios. Agora que a energia elétrica finalmente voltou, depois de três dias, ele perdeu o equivalente a 10 mil reais em produtos que precisou descartar, jogar fora. Só que o prejuízo pode ser o dobro disso, né Myron? Porque você vai ter que recomeçar a produzir tudo do zero para reabrir as portas. Isso, é. A gente vai começar... Hoje eu estava até falando com a minha esposa e falei assim, a gente vai começar do zero de novo, é como se nós estivéssemos abrindo a sorveteria agora. Na casa da Thaís foram 48 horas no escuro. Ela vende bolos de aniversário e precisou jogar muita coisa fora. A gente perdeu o recheio, né, como chantilly, abacaxi, coisas de chocolate. Eu joguei fora porque estava calor, então as coisas derreteram. Então eu não ia mandar isso para os meus clientes, né. Dez clientes ficaram sem a mercadoria e o prejuízo foi de mais de dois mil reais. Quem tinha festa para a parte da manhã, que comemora na escola, eu não tive como atender. Porque foi aquele rebuliço todo, na segunda-feira acabou a energia, era três horas da tarde. E não teve como eu adiantar meu serviço. Então a gente deixou eles na mão. O Myron pretende procurar a justiça para ser indenizado. A gente já teve um advogado que nos orientou a fazer as filmagens dos produtos, tudo perdido, tudo, né, para a gente, as notas, pegar as notas dos fornecedores da gente, que a gente tem, né, e a gente entrar com a ação, né, para ver se recebe aí. O advogado, especialista em direito do consumidor, orienta pessoas na mesma situação a procurar o juizado especial. Ele vai procurar ali a indenização do dano material, né, que ele perdeu, e se ele conseguir provar, aquilo que ele deixou de ganhar no tempo fechado. Aí ele pega a documentação suficiente, procura seu advogado e entra no juizado especial. Pode levar algum tempo, mas se o consumidor juntar todos os documentos que comprovem o prejuízo, ele pode ser ressarcido. Não é na hora, não vai amanhã, mas a hora vai vir, de repente aquele dinheiro vai vir no mês que ela está precisando. E ali preenche um buraco, dá uma ajudada boa, repõe o caixa. A Enel disse que 99,4% dos clientes impactados pelas chuvas de segunda-feira já estão com o serviço normalizado. E que na maioria dos casos, restabeleceu o serviço em menos de três horas. Além disso, confirma que aumentou em 50% o número de equipes nas ruas. Mas quem está no prejuízo não viu tanta agilidade assim. Duvido muito que eles vão ressarcer isso, né. Duvido muito. Foi muito transtorno.